Quem trabalha nas feiras de Porto Alegre garante. Nossos preços são melhores que o mercado. Nós temos vários tipos que podem comparar. Aqui é uma mais barata, aqui é uma mais cara, melhor, mas na feira é melhor dos preços que o pregresso vai conseguir. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, registrou alta de 0,28% em novembro, de acordo com dados do IBGE. No mês anterior, em outubro, o índice também teve um aumento, mas um pouco abaixo, de 0,24%. Se a inflação está crescendo de maneira mais acelerada, isso indica que o poder de compra dos salários dos trabalhadores é menor. E tem todo um impacto derivado, por exemplo, em termos de menor propensão a gastos, menor demanda. O IPCA é o responsável por medir o preço médio aos consumidores. Em novembro, a alta foi puxada pelo setor dos alimentos e bebidas. E a grande vilã está aqui, a cebola, que teve uma alta de mais de 26,5% no último mês. Outros alimentos também registraram alta em novembro, como a batata inglesa, em 8,83%, o arroz em 3,63% e as carnes em 1,37%. Por outro lado, o tomate, a cenoura e o leite longa-vida registraram queda. Ao longo desses últimos meses, muito embora a gente tenha tido um crescimento em novembro, mas a inflação está dando sinais de desaceleração, ou seja, os preços estão crescendo, mas num ritmo, numa velocidade menos intensa. A pesquisa, que mede o IPCA, analisou nove grupos de produtos e serviços. Seis deles tiveram alta em novembro. Em Porto Alegre, a energia elétrica ficou quase 1% mais cara. No setor de transportes, o reajuste do preço dos táxis aqui na capital foi de 20,84%, o que ajudou a elevar o índice nacional em 2,22%.